Estamos a uma semaninha do Natal e o comércio está muito ansioso com a data mais importante do ano, a data mais importante para as vendas. Se você, meu amigo, é empresário, você sabe do que estou falando, né? Mas para você ter uma boa venda, como é que você vai fazer? Você tem que atender bem, né? É preciso um bom atendimento. Nas vésperas do Natal, e muito consumidor ainda não sabe o que vai comprar para presentear amigos e familiares. Uma pesquisa da Fê Comércio aponta que uma em cada 10 pessoas ainda está indecisa. Já outros 34% vão gastar com presente neste Natal. A intenção de gasto é de, em média, R$ 197, um valor dentro das expectativas do varejo em um ano tão difícil como foi 2020, avalia a analista de relacionamentos e negócios do Sebrae, Ana Flávia Arraes. Visto o ano atípico que vivemos, ano que nunca ninguém imaginava que aconteceria em 2020, esse número é considerável, digamos que é ótimo visto, né? Tudo que aconteceu durante esse ano de 2020, pandemia, lockdown, redução da renda das pessoas, do poder aquisitivo das pessoas, né? Muitos ficaram desempregados, muitos tiveram a renda reduzida, né? O comércio há alguns dias fechados, com restrições, né? Então, esse ano, esse número é muito interessante, visto tudo que a gente passou em 2020. No topo dos produtos mais desejados estão roupas, calçados e acessórios. Brinquedos e eletrônicos seguem como as escolhas preferidas dos entrevistados nessa pesquisa. A previsão é que R$ 15 milhões sejam injetados no comércio de Três Lagoas até o final de 2020 com as festividades. E nessa história toda, o consumidor Três Lagoense está mais interessado em comprar pessoalmente nas lojas físicas. Daí, a dica de quem entende do assunto é simples. Tenha uma equipe de vendas preparada que conheça o produto e que tenha empatia com o cliente. Daí a importância do bom atendimento do vendedor, ele conhecer, né? O produto que ele está oferecendo, conhecer, ter uma empatia com o cliente, poder ajudar o cliente. E na maioria das vezes ele vai estar indeciso, né? A pesquisa mostra que pelo menos 10% dos entrevistados não sabem ainda o que comprar. Então, essas técnicas são bem interessantes na hora de atender o cliente. A especialista também destaca que nesta época do ano, muitos vendedores são contratados como temporários. E aproveitar a oportunidade para se capacitar pode levá-lo de temporário a efetivo e começar 2021 de carteira assinada. Com certeza, a capacitação tem que partir da pessoa que quer ser capacitada. Não é o empresário, o empregador que precisa exigir isso do funcionário. Ele pode buscar essas alternativas, até como forma de capacitação profissional. Esse temporário, com certeza, ele está buscando um trabalho fixo, né? Um assinador, como se diz, um contrato que não seja temporário. Ele busca efetivação nessa ou em outra empresa. Então, é muito importante que ele tenha essa proatividade de buscar capacitação. Aí, nesse momento em que a renda está reduzida, muitas oportunidades gratuitas surgiam. Então, no site do SEBRAE é possível acessar esses cursos de forma gratuita e online.